Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos aqui no canal novamente. E olha só, o vídeo de hoje é isso aí mesmo. Quero mostrar pra você que sim, é possível você conseguir controlar o seu computador pelo seu celular, estando a qualquer lugar do mundo aí, onde você estiver. Você teve que... deixou o teu computador em casa ligado, você saiu, foi lá visitar um amigo, a namorada, a mulher, foi passear e acabou esquecendo que tinha que fazer um... editar, mudar alguma coisa no computador, algum material teu. E pra que até em casa ter que fazer todo esse trabalho? Não, meu amigo, pega teu celular e tu faz, acessa teu computador pelo teu celular. Olha que bacana. E eu vou mostrar o passo a passo pra você conseguir acessar teu computador pelo celular nesse vídeo. Por isso eu só quero que você deixe seu like e se inscreva aqui no canal pra você ter vários assuntos como esse aqui, tá? Vamos lá então pra tela após essa vinheta aqui, já vamos direto pra tela mostrar pra vocês passo a passo tudo o que você precisa fazer pra conseguir ter esse acesso. Vamos lá. Muito bem pessoal, olha só, aqui na tela do computador já a primeira coisa que você deve fazer é procurar por esse aqui, ó, esse nome aqui, ó, Chrome Desktop Remoto. Faz igual eu tô fazendo aqui que tu vai ver que tudo vai dar certo, vai ser dessa forma aí, sensacional. Vamos lá, ó, Chrome Desktop Remoto. Você coloca no Google isso, tá? Digita ali. Aí nós vamos vir aqui, ó, pode vir nessa opção aqui, ó, tá? Essa aqui também daria certo. Nós vamos vir nessa aqui, ó, que é a extensão. Nós vamos agora pegar uma extensão pra estar colocando ali, ó, aqui eu já tenho a extensão, tá? Já tenho a extensão instalada, tá aqui, ó, tá aqui pra mim remover no meu caso, mas no seu caso vai aparecer aqui pra adicionar, tá? Então você vai aparecer aqui pra adicionar você aqui, ó, no meu tá aqui, ó, deixa eu ver se é essa aqui, é essa aqui mesmo. Então o meu já tá adicionado aqui. Então você clica ali pra ativar no seu computador essa extensão aqui, tá legal? Então, beleza, extensão ativada, você vai clicar nela aqui depois. Depois que você instalou ela, se ela não aparecer aqui, como tá aparecendo pra mim aqui, você vai vir aqui, ó, nesse botãozinho aqui, ó, e vai procurar pelo nome dela aqui, ó. No caso, a minha tá aqui, vamos ver aqui. Aqui, ó, tá com esse botãozinho aqui, ó, o pininho azul, ele tá ativado pra aparecer aqui em cima. Se o teu não tiver assim azul, ele não vai aparecer. Então você clica em cima dele que ele vai aparecer aqui em cima pra você. Beleza? Então aqui, pessoal, é, ó, aqui, ó, você vai clicar aqui em acesso remoto, tá? Quando você clicar aqui em acesso remoto, vai abrir aqui pra você denominar, dar um nome ao seu dispositivo. Eu já coloquei o meu aqui, tá? Eu posso excluir esse aqui, ó, por exemplo, ó, pra nós fazer um novo aqui juntos, ó. Tá, vai aparecer igualzinho aqui agora sim, ó, pra você, ó, igualzinho, tá? Você vai clicar aqui em acesso remoto, vai aparecer essa tela aqui pra você configurar o acesso remoto, você vai clicar aqui em ativar. Então você vai dar um nome, vai escolher o nome aqui que eu vou escolher o mesmo que eu tinha antes, tá? Mesma coisa, colar, cola o meu nome e eu vou clicar em próximo. Aqui ele vai pedir pra você escolher um PIN, tá? Que é um código de segurança pra que você, é, coloque ele quando você for abrir no teu celular, tá? É um numerozinho aí, eu vou colocar aqui. É você que escolhe o número que você quer, tá? Coloca aí, deixa eu vou pra seis números, tá bom? Aqui não precisa marcar, tá? Então se você não quer marcar, não precisa. Clica em começar. Clicou em começar, pronto. Tá aqui, ó, criado já, pessoal, o nosso acesso aqui pelo no computador. Agora está tudo ok. Agora eu vou mostrar aqui no celular como que você vai fazer. Só aqui, vou acessar meu celular um minutinho. Muito bem, muito bem, olha só. Estou acessando no celular também agora ali. E aí você vai aqui na Play Store e vai colocar esse nome aqui, ó. Ó, Chrome Remote Desktop. Esse aqui, ó, como tá aí, ó. Tá? O meu, pra você vai, claro, aparecer ali pra você. É esse segundo, pra mim tá aparecendo como segundo aqui, ó. Chrome Remote, tá? Esse aqui, eu vou clicar em cima dele. É esse aqui, ó. Chrome Remote Desktop. Esse é o nome que você tem que encontrar ali pra você instalar. Pra você vai aparecer instalar pra mim, como eu já tava instalado. Só tem a opção de abrir. Então, depois que você instalou, terminou de instalar ali, você clica em abrir. E vamos ver o que acontece aqui. Entendi. Já apareceu o meu nome aqui, ó. Conforme vocês podem ver, já apareceu o nome ali que tava no computador. Lembrando, observação. A conta que você tem, que tá do teu Google no celular, tem que ser a mesma conta Google no computador. Ok? Então, beleza. Mesmas contas. Você vai clicar aqui em cima, então, ó. Aqui tem as informações e tal. Vamos clicar aqui em cima e agora aparece esse conectando. Tá? Apareceu conectando aí. Vamos aguardar agora. Ele pediu aquele pin que a gente colocou no computador, certo? Então, ele pediu aqui, lembrar meu pin e tal. Beleza, olha aí. Permitir, se ele pedir. E olha aí, pessoal. Podem ver que já está, ó, a tela ali. Então, ó, se eu mudar aqui minha tela do computador, ó. Podem ver aqui, eu vou mudar no computador. Ó, mudou no celular também. Volta pra cá. E tudo que eu clicar aqui, ó. Ó, aqui eu tô no formato aqui, ó. Eu posso mudar aqui, ó. Ó, o modo aqui, ó, pra mudar aqui. O modo computador. Você pode fazer como você quer. Você pode aumentar a tela. Tá? Eu quero aumentar a tela pra enxergar melhor aqui. E abrir aqui, ó. Ó, por exemplo, eu quero clicar aqui agora e quero abrir o... Eu vou abrir o Canva por aqui, ó. Ó. Podem ver que, aí, já abriu o Canva. Cliquei pelo meu celular e o Canva acabou de abrir. Ali, ó. Eu posso até editar agora aqui uma imagem. Posso até trabalhar com o Canva aqui, por exemplo, usando o meu celular. Esse é o baixo aqui no computador. Baixa no meu celular também. Então, é bem simples aqui, ó. Depois, se você quiser sair, quer aumentar a tua tela, né? Tu quer mudar aqui, ó. Pro modo de toque direto. Tu quer mudar pro mouse, por exemplo, né? Você faz como quiser. Bem fácil. Muito bem, então, pessoal. Depois que você fez lá pelo celular, conectou lá aqui no teu computador, você pode fechar, tá? Pode fechar aqui, pode fechar aqui. E, ó. Seu computador está sendo compartilhado e tal, tal. Não tem problema, tá? Olha aqui, ó. Vou voltar aqui. E lá no teu celular, caso você queira, você vai lá no teu aplicativo. Você vai lá no que tava. Logado. E pra fechar lá, pessoal, você vai lá no teu celular, lá no programinha lá, que é o que eu mostrei na tela agora aqui. Você só clica em voltar e ele pronto, desconecta, já faz, para de fazer o pareamento do celular e do computador, tá? Só clica em voltar e resolveu. Tudo certo. Tá bom? Então, beleza, pessoal. Espero que você tenha gostado do vídeo aí. Utilize aí agora essa ferramenta aí. Espero ter ajudado também de alguma forma, tá? Por isso, se inscreva no canal, deixa seu like. E aguardo você já no próximo vídeo. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma